Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um tutorial em vídeo, recursos Google para professores. Eu sou Andréa Castagini e falo aqui da CEED, DTI e CTE. Hoje, ainda falando de organização digital, nosso assunto será o Gmail. Para quem não sabe, Gmail é a ferramenta de e-mails vinculada à conta da RoboEscola e, inclusive, o próprio Gmail que a gente chama. E é muito importante você manter alguns arquivos ali, por conta de serem documentos mesmo que mostram o dia exato, a hora que você enviou determinada informação ou que recebeu essa informação. Entretanto, a gente acaba recebendo muitos e-mails que não são tão importantes, não são relevantes e eles vêm com anexos. Em quantidades, esses anexos vão ocupando o nosso armazenamento em nuvem. E o que eu vou mostrar hoje nesse vídeo é, primeiro, como a gente pode facilmente localizar os e-mails que estão com anexos, que são anexos grandes e aí você fazer a limpeza deles, escolhendo se você vai mantê-los ou se você vai movê-los para a lixeira, liberando espaço. Vamos lá? Aqui, vou entrar na minha caixa de entrada do Gmail, na minha conta educacional. E como que a gente pode fazer para localizar? Então, aqui eu vou pesquisar em todas as conversas que são e-mails que eu tenho aqui na conta. Eu posso pesquisar de diversas formas. Aqui eu vou escolher que tenha tamanho grande. Então, por exemplo, vamos colocar 50 MB com anexo e eu clico pesquisar. Olha, 50 MB aqui, eu já fiz a limpeza, né? Não tem. Então, eu vou procurando o menos. Se você, por acaso, encontrar, vamos ver aqui sem os anexos. Ampliar e-mails e pesquisas. Então, a gente está procurando aqui. Não encontrei nada. Legal. Sinal que estou fazendo um bom trabalho aqui com o meu Google Gmail, certo? Vou mostrar para vocês uma outra conta que, com certeza, por ser mais antiga, deve ter esses e-mails que a gente está procurando. Então, estou numa outra conta, também arroba escola. E aqui, como eu falei para vocês, tem várias maneiras de pesquisar. O que eu vou pesquisar são e-mails que tenham, por exemplo, 3 MB. E clico em pesquisar. Ele trouxe para mim de 1 a 15. 1 a 15 o quê? E-mails. Se eu tivesse mais de 50 e-mails, poderia ter aqui para passar pelas páginas anteriores e posteriores. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir e observar se eles são realmente necessários. Então, por exemplo, essa aqui não está lida, né? Então, esse aqui tem jeito de ser muito parecido com o outro. Então, eu posso baixar esse certificado e aí clicar aqui e excluir essa mensagem. Então, por exemplo, aqui, muitas das mensagens da gente acabam sendo de newsletters que a gente se inscreve, né? E depois ela fica vindo e a gente nem observa o que é. Então, eu já cliquei aqui, selecionei essa, venho aqui e excluir. E isso você pode fazer de uma a uma ou clicar em selecionar todas e também clicar em excluir. Com isso, você vai estar liberando espaço no seu armazenamento em nuvem. Então, é isso. Bem simples, né? A gente pede que você faça essas ações para que você tenha mais espaço em armazenamento em nuvem para desenvolver as suas atividades profissionais com o Arroba Escola. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com a gente para os próximos. Até mais! E aí